E aí rapaz e tranquilidade com vocês, mano estamos aqui hoje com o Assembler, mano Pra você que não conhece o Assembler, é um aplicativo onde você pode criar o seu próprio jogo Pelo seu celular, tablet ou até pelo PC, tá ligado? Saiu o programa aí agora pra desenvolver pelo PC Então, manos, estamos aqui hoje com esse mapa que eu estou fazendo Eu não sei se vocês vão se recordar disso daqui Mas é aquele corredorzinho onde começa o GTA San Andreas, né? Onde o CJ começa lá a sair e tal e vai batendo em todo mundo Mas enfim, manos, estamos aqui, não tá tudo aquilo, tá ligado? Eu vou ajeitar, tem muita coisa pra ajeitar, manos Vamos dizer que tá na primeira beta, tá ligado? Eu pretendo fazer um mapa bem grande aqui, tá ligado? E, manos, antes, mano, ó, não tem como gerar um APK aqui por esse aplicativo, beleza? Não tem como gerar um APK, tem como você gerar um link pra você compartilhar como se fosse um APK, tá ligado? É um link que você manda pros seus amigos e eles conseguem jogar um mapa que você fazer Então, manos, ó, vamos colocar aqui no modo jogativo pra gente estar jogando aqui, tá ligado? A gente pode ir fazendo o nosso mapa e jogando já pra ver e testando, tá ligado? Olha isso, ó, tem aquela escadinha, tá ligado? Muito top, mano, tá muito louco Tem muita coisa pra ajeitar, tá ligado? Tipo essa textura de madeira, eu vou trocar Vou trocar algumas texturas aqui, eu vou ajeitar esse bug aqui da grama atravessando Tem bastante coisas, rapaziada Eu fiz mais ou menos uns 5 ou 6 mapas aqui nesse aplicativo Que ficaram sensacionais Eu fiz a Vila dos Chaves, a casa do Michael do GTA V A casa do Franklin do GTA V Porém aconteceu um bug lá e a casa desmoronou inteira Mas eu vou fazer novamente, tá ligado? Fiz a casa do Trevor Se vocês quiserem um vídeo Eu trago um vídeo mostrando Um vídeo cada mapa, tá ligado? Pra não ficar tão gigante os vídeos Mas enfim, mano Se vocês querem ver a continuação desse mapa aqui Eu vou continuar, tá ligado? Enquanto chegar na versão final Até o mapa aguentar aqui certinho Porque esse mapa não é tão grande O espaço dele não é tão grande Não dá pra fazer o mapa completo do GTA San Andreas, tá ligado? Óbvio que não Mas dá pra fazer de partes em partes, tá ligado? E manos, ó Eu pretendo sim fazer um mapa bem grande, tá ligado? No limite desse mapa aqui Se vocês quiserem a continuação Comenta aí embaixo Deixa muito like Que eu vou trazer uns vídeos aí Ensinando a vocês Como vocês podem gerar esse link Mandar pros seus amigos E também criar O seu próprio jogo De terror De alguma coisa que você quiser, beleza? E é nóis, Apeze Tamo junto É nóis E fui!